32 tipos de pão, 11 iguarias regionais, 50 produtores e mais de 15 mil pessoas. Foi neste ambiente que nos 3 dias de 16 a 18 de maio, decorreu o Festival de Pão de Portugal, onde os visitantes puderam regalar-se com diversos produtos característicos do país. O festival realizou-se em Albergaria Velha, cidade de muitas tradições ligadas ao fabrico deste alimento e ver-se da Rota dos Moinhos-Portugal. No Festival de Pão de Portugal, que decorreu ontem à noite, hoje e no dia de amanhã, como é que tem sido esta aderência? Tem sido bastante grande. Ontem o sortame começou às 15h, com a presença do Presidente da Região de Turismo do Centro e de algumas individualidades e até à noite tivemos perto de 5 mil pessoas, 5 mil visitantes. Hoje já começou mais cedo, cerca das 10h da manhã, termina só à meia-noite e amanhã, domingo, começará às 10h da manhã e terminará às 21h. Hoje é um dia que terá muito mais afluência de público do que ontem e no domingo à tarde estou convencido que é ainda mais, apesar dos jogos de futebol de hoje à noite e de domingo. Mas 5 mil pessoas no primeiro dia é muito bom, não estávamos à espera de tanto, se bem que estaríamos à espera de um resultado aproximado. Eu acho que a aposta deste Executivo e do Sr. Presidente António Loureiro é de facto, tem aqui lógica e todos conseguimos encontrar uma lógica de raciocínio. É a Rota dos Moinhos, é a Conferaria Gastronómica, é a Farinha Alva e é o Festival do Pão de Portugal. E portanto, dessa forma é possível criar uma marca diferenciadora para a albergaria e dessa forma posicioná-la enquanto atração turística. Aquilo que estava a falar de ser um ponto de passagem dos peregrinos é uma realidade, mas os peregrinos passam. E nós, aquilo que nós conseguimos verificar com um evento deste tipo, é que ontem os restaurantes em albergaria estavam cheios. Aqui estava cheio, os restaurantes estavam cheios, tinha seguido criado uma dinâmica para o comércio local muito importante. E, de facto, é uma aposta muito grande no turismo e é mesmo, não só desta Câmara, mas como do próprio país, do próprio governo, entender o turismo como uma fonte de receita. Uma criação de uma boa imagem, uma criação de uma estratégia planeada e de longo prazo será certamente o caminho seguro para a albergaria se afirmar como um ponto de destino e um ponto turístico em Portugal. Exposição histórica presente na Biblioteca Municipal serviu de guia aos visitantes onde tiveram a oportunidade de assistir a alguns processos da arte do Fabrico da Broa. Fornos ligados e alguns pães com chouriços enfornados, os visitantes assistiram ao processo ao vivo e a cores, em fornos modernos da cozedura dos mesmos. Esta iniciativa pôde ainda contar com um show cooking pelo chefe Eli Loureiro, onde este mostrou alguns preparados com o uso do pão. Animação com bandas e ranchos deram música aos que comiam, recriações históricas e conversas à mesa foram atividades que entretiveram os demais. Aqui em Guarias, para além do pão, as pessoas podem esperar? Há um pouco de tudo, há mais de 50 variedades de pão, há variedades de enchidos, de queijos, de compotas, leitão, bolas diversas com sardinha, com cereais, com uma série de outros componentes e depois há também as bebidas, o vinho, o espumante, os licores e as bebidas não alcoólicas também, e a animação. E depois também a presença do chefe Eli Loureiro tem traído muita gente às demonstrações de culinária, recriações históricas, aqui nesta praça onde nos encontramos, as visitas à biblioteca ontem foram mais de 1.200 pessoas que foram visitar a exposição que existe na biblioteca e há ainda o camião de demonstração sobre o ciclo do pão, mais vocacionado por um público juvenil, em que as crianças podem fazer o seu próprio pão. Doutor Delfim, destas igrejas todas, já conseguiu escolher uma específica que tenha gostado mais? Eu, como gosto bastante de doces, tenho alguma tendência para o stand de Aroca, não só pelas castanhas de ovos, mas as barrigas de freiras e outros doces. Mas a bola de sardinha é muito boa e a sandra de leitão também. Doces como, por exemplo, as barrigas de freira e castanhas de ovos típicos de Aroca, os salgados da região do Alto Minho, deliciaram o apetite dos presentes e queijo das mais variadas qualidades encantaram quem passava. Azeites fortes e puros acompanhavam o pão com ervas a quem desejasse petiscar, juntamente à conhecida e famosa ginja da Serra da Estrela, que faz realçar o sabor das provas. Como é que conseguiu esta sua participação, do seu negócio até aqui? O município fez-nos o convite de Bragança para representar o pão transmontano. E que tipo de pão é que a senhora traz aqui a dar a conhecer do típico pão transmontano? O pão de trigo, que é o transmontano, é feito em fornos de lenha, cozido de forma, feito e amassado de forma lenta. O pão de centeio, ganhamos uma medalha de prata este ano. O fulá transmontano, que muitas pessoas ainda não sabem que o fulá transmontano tem enchidos, não é doze. E isso também, nós queremos dar a conhecer aquilo que é o ser da nossa região, a gastronomia. E diga-me, esta iniciativa começou ontem, o dia de hoje, o dia de amanhã. Como é que se tem saído a amostra que a senhora está a fazer? Diga-me, fale-me um pouco mais sobre isso. Olha, eu acho que a iniciativa vale, tem a sua importância, porque nós temos que valorizar o que é nosso. Nós, portugueses, temos excelentes pães, muito bom pão, e portanto temos que tentar preservar as tradições. A feira em si, aquilo que eu estava à espera era mesmo ser uma amostra, não estava à espera de grandes vendas. De facto, superou as expectativas, as pessoas interessam-se e gostam e compram. Isso é o mais importante. O famoso bolo do Caco da Madeira teve direito ao seu destaque, no qual teve uma aderência enorme. E como festival que foi, os vinhos do Douro mereceram o seu espaço, onde quem desejasse teve direito à prova das marcas, como o Douro Grão, o Vasco Dão e o Vila Regia Douro. Como é que se tornou possível juntar estas entidades, juntar estes produtores, para além que também sabemos que está aqui associado a alguns produtores de produtos tradicionais, de doces, como é que se conseguiu pegar numa equipa staff, juntar este pessoal, e nesta zona tão característica da albergaria? Olha, isto nasceu de um sonho, e há uma velha máxima que é o Homem-Sonho, a obra-naste, e foi isso que aconteceu. Houve um sonho do Executivo da Câmara Municipal da Albergaria Velha, que partilhou connosco, e nós, em conjunto, pusemos mão à massa. E, de facto, foi um trabalho intenso com a equipa da Câmara Municipal, que tem sido inexedível no relacionamento connosco, mas o certo é que foram três meses de procura de produtores, de falar com eles, de explicar a ideia. Nós temos, para ter a noção, temos aqui produtores de Mirandela e de Bragança, que não é propriamente aqui ao lado, e, portanto, houve aqui todo um trabalho de uma grande equipa a explicar e a sensibilizar para a importância deste evento, e eu acho que está a ser um sucesso, quer não só no número de visitantes que aqui encontramos, quer no E.C. que está a ter lá fora, nos mídias. Este festival pode ainda contar com uma broa única presente e fabricada para o evento, com 1,60m de comprimento e peso de 50 kg. A padaria central da Albergaria Velha não fez conta às despesas. Tínhamos uma broa de 50 kg, com 1,60m e um folar de 30 ovos. Fomos expor aquilo que a gente fabrica aqui na padaria, a broa de milho, o folar com ovos, broa com sardinha, broa com carne, folar com carne, pão com chouriço e, pronto, e outros doces que a gente também tem, mas os que foram expostos foram esses e, pronto, escorreu bem. Queríamos era que repetisse cada vez mais e mais. O espaço esteve organizado e pensado para tudo. Os mais pequenos mereceram também o seu espaço, tal como o caminhão do Museu do Pão, onde os mais novos produziram o seu pão. Um parque de brincadeira para os mais energéticos, onde estes mereceram ter os seus momentos com os da mesma idade. Uma vasta extensão foi criada para refeições, onde os visitantes, de forma descansada, apreciavam as iguarias que iam adquirindo. No final de cada dia, o evento provava ter sido um sucesso, visto que as barraquinhas fechavam os seus expositores vazios, tendo muitos produtores que efetuar viagens até os seus estabelecimentos para produzir pão.